Música E mais uma dose, é claro que eu tô afim A noite nunca tem fim Baby, por que que a gente é assim? Agora fica comigo E vê se tu desgruda de mim Vê se ao menos que engole Mas não lastiga assim E a imagem mais mesmo Antes que a terra nos soma Sem gramas, sem gramas Por que que a gente é assim? Música Mais uma dose, é claro que eu tô afim A noite nunca tem fim Baby, por que que a gente é assim? Música Você tem exatamente Dez mil horas pra parar de me beijar Eu tenho você em tudo Pra me conquistar Você tem exatamente Um segundo pra aprender a me amar Acertei a vida inteira, baby Pra me devorar Pra me devorar Mais uma dose, é claro que eu tô afim A noite nunca tem fim Por que 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 a gente é assim? Música Música